Um jovem estudante do ensino médio acaba se envolvendo em uma confusão sobrenatural, onde para salvar um colega ele resolve comer o dedo de um demônio antigo para se fortalecer, é isso mesmo, ele devora um dedo podre. Fala galera, hoje no resumindo animes nós vamos acompanhar a primeira parte de Jujutsu Kaisen, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com o Yuji Itadori sendo informado por Satoru Gojo que ele estava condenado à morte, então voltamos no tempo, para ver o jovem Megumi Foshiguro indo até uma praça para procurar um objeto amaldiçoado bastante perigoso, só que ele não o encontra. No dia seguinte vemos Itadori com seus amigos do clube de ocultismo, quando o sensei do clube de atletismo lança um desafio para o garoto, ele teria que vencê-lo em uma disputa de arremesso, ou então o clube de ocultismo seria fechado e o rapaz obrigado a se juntar aos atletas. E instantes mais tarde entendemos o porquê do professor fazer tanta questão de tê-lo na equipe, quando Itadori demonstra uma força absurda ao lançar um peso a uma distância gigantesca, assim o rapaz vence a disputa e mantém um clube de ocultismo funcionando. Ao mesmo tempo em que Foshiguro chega até o colégio, seguindo o raço de um espírito sobrenatural, lá ele encontra Itadori e sente que o cara tinha algo a ver com o objeto desaparecido, mas ao ir falar com ele o estudante dá um mal de papaléguas e some. Mais tarde Itadori vai ao hospital visitar o seu avô e o velho tenta contar ao rapaz algo sobre os pais dele, porém o rapaz diz que não queria saber, então o senhor pede apenas que Itadori use a força que possuía para proteger os outros e assim não acabar sozinho como ele. E em seguida o velho vai de base. À noite Foshiguro enfim consegue falar com Itadori, contando que estava buscando um objeto amaldiçoado, que os ocultistas usavam para afastar os espíritos malignos de lugares com a energia carregada, combatendo assim o mal com o mal. E Itadori revela que o objeto estava em posse dos seus amigos, que iriam passar a noite no colégio. E preocupados com a segurança dos dois, os garotos correm para lá. Chegando na escola, eles percebem uma energia negra ao redor do local e Foshiguro entra lá sozinho, deixando Itadori aguardando do lado de fora. Enquanto isso, vemos que Sasaki e Iguchi, os dois amigos de Itadori, tinham tirado o artefato de dentro da fita que o protegia e o objeto passou a atrair diversos espíritos ruins. Isso faz com que a dupla acabe capturada pelas criaturas e Foshiguro invoca dois lobos familiares para tentar chegar até eles. Enquanto isso, Itadori se recorda das palavras do avô e decide agir. Ele então invade a escola, bem a tempo de salvar os dois amigos e serem devorados por uma entidade junto com o dedo relíquia. E Foshiguro aproveita isso para detonar o cera, se surpreendendo com a capacidade de Itadori de enxergar os seus dois familiares. Em seguida, ele explica que aquele dedo pertencia a Ryomen Sukuna, uma maldição bastante poderosa. E foi sorte ele não ter sido devorado. Então, Itadori pergunta se aquilo era gostoso e também o que lhe aconteceria caso o devorasse e é respondido que provavelmente ele seria possuído. E Kenki vê um dedo podre e pergunta se ele é gostoso. Nessa hora, uma maldição surge e acaba encurralando o Foshiguro, enquanto Itadori tenta fazer algo, mas é inútil. Assim, o garoto resolve devorar o dedo de Sukuna e é imediatamente possuído, ficando extremamente poderoso e finalizando a maldição bem rapidinho. A seguir, Sukuna se mostra alegre por enfim ter encontrado um hospedeiro, mas logo Itadori retoma o controle de seu corpo. É nesse instante que Foshiguro se prepara para finalizar o estudante, pois agora ele também era uma maldição. É então que surge Satoru e ele testa Itadori para ver se o menino podia controlar o espírito de Sukuna. E aí, após constatar que o rapaz era assim capaz de controlar a maldição, Satoru nocauteia e Foshiguro diz que gostaria que Itadori sobrevivesse. Desse jeito, voltamos para a cena do início, onde Satoru diz que Itadori estava condenado à morte, mas ele poderia se salvar, por enquanto. Caso aceite se tornar o receptáculo de Sukuna. Para isso, ele teria que comer todos os 20 dedos de Sukuna, que tinha 4 braços. E após devorar todos os membros que eram indestrutíveis, Itadori seria finalizado, acabando com a maldição de uma vez por todas. No dia seguinte, após visitar os amigos no hospital, Itadori se encontra com Satoru, que diz ao garoto que fazia mil anos que não nascia alguém como ele. E isso faz o garoto aceitar ser o receptáculo de Sukuna. Assim, Satoru entrega a ele um dos 6 dedos do cara, que ele e a sua organização tinham, e Itadori o engole também. A seguir, ele explica que o rapaz iria estudar no colégio Jujutsu, em Tóquio, onde se tornaria um feiticeiro Jujutsu, junto com o fushiguro e mais um estudante. Um tempo se passa, e Satoru leva Itadori para conhecer o diretor Yaga Masamichi. Mas antes, o espírito de Sukuna se manifesta como uma boca na bochecha do rapaz, ameaçando Satoru. E o cara responde apenas que se sentiria honrado em ser finalizado por ele. Depois, Satoru explica para Itadori que Sukuna havia sido um homem, cujo poder era maior do que o de todos os outros feiticeiros Jujutsus juntos, e que após a sua morte, ele passou a ser o rei das maldições. E quando Itadori questiona quem era mais poderoso, Satoru ou Sukuna, o cara responde que se Sukuna recuperasse todo o seu poder, seria difícil vencê-lo. Mas Satoru era mais forte. Após isso, ele tem um rápido encontro com o diretor Yaga e seu urso de pelúcia que desce a porrada em Itadori. E depois, eles seguem para os dormitórios onde se encontram com o fushiguro, antes de irem buscar o terceiro estudante. Dessa forma, conhecemos Kugisaki Nobara, uma jovem do interior com uma personalidade bastante mandona. E assim que a encontram, Satoru leva os três aprendizes até um prédio assombrado. Lá, ele entrega uma arma imbuída de energia amaldiçoada a Itadori, por conta dele ainda não controlar os poderes de Sukuna, e o manda entrar no prédio junto com Nobara, na intenção de testar a garota, já que Itadori já tinha se provado. Lá dentro, os jovens têm um breve desentendimento e acabam se separando, mas eles conseguem exorcizar duas maldições, e Nobara encontra um menino que é feito de refém por um terceiro espírito. Do lado de fora, Satoru afirma que a moça nunca tinha enfrentado maldições de nível muito alto, pois os espíritos da cidade grande eram mais poderosos que o do interior, por conta da quantidade de pessoas. De volta à moça, ela passa a ter flash de quando conheceu sua amiga Saori, que sofria preconceito de todos por ser uma bela jovem da cidade grande, e por isso um dia ela acabou indo embora. No presente, Nobara fica sem a ação ao ver uma maldição tão inteligente, quando Itadori surge atravessando uma parede com um soco e liberta o menino. Aí a maldição tenta fugir, mas Nobara age rápido e a finaliza, deixando Satoru satisfeito com o desempenho dela. Um tempo depois, Nobara, Fushiguro e Itadori são levados até um reformatório por Ijiti, o assistente de diretor do colégio Jujutsu, que conta que mais cedo houve um ataque de uma maldição naquele local. Ijiti também adverte que ela poderia ver uma maldição de nível especial, e que caso a encontrem, os jovens deveriam fugir, já que a missão deles era apenas resgatarem os possíveis sobreviventes. Ele ainda conta que Satoru era quem deveria cuidar da maldição, mas o sensei não estava disponível no momento. Depois, Ijiti lança um feitiço de acobertamento ao redor do lugar, e Fushiguro invoca um dos seus lobos familiares para ajudá-los. Assim, o trio entra no prédio e logo percebe que tinham atravessado um portal para outra dimensão, e que a porta atrás deles tinha simplesmente desaparecido. Isso faz Itadori e Nobara entrarem em pânico, mas Fushiguro tranquiliza os dois ao contar que o seu lobo seria capaz de encontrar a saída. Em seguida, eles encontram o cadáver de um homem, e uma discussão surge entre os dois rapazes, pois Itadori queria levar o corpo do cara para a mãe dele, que estava aguardando do lado de fora. Só que Fushiguro queria continuar com a missão, e essa briga só é interrompida quando Nobara desaparece, e o lobo familiar é finalizado pela maldição de nível especial. Então, Itadori tenta atacar o Sera, mas tem a sua mão descolada do corpo, e ele resolve pedir a ajuda de Sukuna. Porém, o demônio diz que se ele se transformasse, iria atrás de Fushiguro e Nobara. Assim, Itadori pede que Fushiguro encontre a jovem, fuja dali e lhe mande um sinal para que ele possa se transformar em Sukuna. E é exatamente isso que Fushiguro faz, enquanto Itadori ganha tempo enfrentando a maldição. No entanto, rapidamente ele percebe que não é páreo para ela, e acaba perdendo os dedos da outra mão. Só que mesmo assim, Itadori se mantém firme, é então que ele ouve o oivo do outro lobo familiar de Fushiguro, e se transforma em Sukuna. Dessa forma, o garoto possuído não tem mais dificuldades de enfrentar a maldição, e a finaliza brutalmente, descobrindo que um dos dedos de Sukuna estava dentro do Sera. Então, o demônio pede a Itadori para fazer a troca logo, mas nada acontece, e Sukuna parte atrás de Fushiguro, o encontrando do lado de fora do prédio aguardando o amigo, após ter pedido que Edithi levasse Nobara para o pronto-socorro. Logo, Sukuna o encontra, e retira o coração de Itadori para que assim o rapaz não possa retomar o controle do corpo, ou ele morreria. Depois, ele come o dedo que tinha pegado da maldição especial, e começa uma luta com Fushiguro, onde o rapaz percebe que Sukuna era demais para ele. Então, o estudante tem um rápido flashback da sua irmã Tsumiki, e resolve apelar para o sentimental. Essa tática funciona, e Itadori mesmo sabendo que seria finalizado, retoma o controle de seu corpo. No dia seguinte, Satoru está bastante indignado com a morte de Itadori, pois a visão dele, o alto escalão do colégio Jujutsu, fez aquilo de propósito, se aproveitando da sua ausência. Já Nobara e Fushiguro estão arrasados pela morte do companheiro, mas tentam se mostrar fortes, escondendo o que realmente sentiam. Quando alguns alunos do segundo ano surgem, e os convidam para um evento de intercâmbio. Nesse evento, eles teriam que enfrentar os alunos da escola Jujutsu de Kyoto, mas estavam com alguns desfalques, e precisavam da ajuda dos calouros, e os dois aceitam, motivados a se provarem naquele evento. Dali, vamos a um café, onde os responsáveis por plantar o dedo de Sukuna no reformatório, planejavam eliminar Satoru, e levar Itadori para o seu lado. Pois ele provavelmente ainda não tinha ido de arrastar para cima. E passamos para dentro do corpo de Itadori, onde o garoto faz um pacto com Sukuna em troca de regenerar o seu corpo. E toda vez que o demônio disser a palavra extensão, Itadori entregaria o controle para ele durante um minuto. E Sukuna promete que não iria ferir nem finalizar ninguém nesse tempo, e que como isso era um pacto Jujutsu, ele não poderia ser quebrado. Contudo, o garoto não deveria esquecer que fez esse acordo, e mesmo com um pouco de dúvidas, Itadori acaba aceitando. Assim, Itadori acaba voltando à vida, e Satoru pede a Idite e a Eleiri, a médica da academia Jujutsu, que mantivessem aquilo em segredo. De volta ao café, Suguru Geto diz que iria prender Satoru em um recipiente mágico, para tirá-lo da jogada. E a maldição Jogo fica animada com aquilo, e taca fogo em todos ao redor. Em seguida, ela pede o objeto mágico, e diz que iria acabar com Satoru pessoalmente. Longe dali, Fushiguro vai até a mãe do rapaz finalizado no reformatório, e conta a ela o que aconteceu com seu filho. Após isso, ele retorna para o colégio, onde começa o treinamento para o evento contra Kioto, na companhia de Nobara e dos seguintes anistas. Maki Zenin, uma especialista em armas amaldiçoadas, um panda falante chamado Panda, e Inumaki, um jovem que possuía a fala amaldiçoada, e por isso só dizia palavras relacionadas à comida. Já em um porão, Satoru ensina a Itadori como usar a energia amaldiçoada, que dava poderes a Sukuna. E para isso, ele faz o rapaz assistir diversos filmes, na intenção de que ele aprendesse a controlar as emoções para não desperdiçar energia. O sensei também entrega ao aprendiz um urso de pelúcia, que encheria ele de porrada caso não mantivesse o fluxo de energia constante. Já Fushiguro descobre que conseguiu utilizar uma técnica de armazenar armas amaldiçoadas em sua própria sombra. À noite, Satoru é atacado por Jogo, e o ser se mostra bastante poderoso, mas dada que o sensei não possa dar conta sem dificuldades. Em determinado momento, Satoru some e reaparece com Itadori, pois queria que o rapaz tivesse uma aula prática. Em seguida, ele debocha do poder de Jogo, o que faz o monstro ficar irritado, e ele resolve usar a técnica de domínio inato, para levar os humanos até uma dimensão que potencializa os seus poderes. Só que isso não é problema para Satoru, e ele retira a venda que mantinha sobre os seus olhos, lançando uma poderosa energia que se sobrepõe a do rival, e a cegueira arranca a cabeça dele. Depois, Satoru o interroga, mas antes que conseguisse alguma informação, Hanami surge e o resgata. Desse jeito, o sensei estipula que a meta de Itadori e dos outros novatos seria fortalecerem a ponto de superar aquele cera, e informa que Itadori deveria se preparar para o evento contra Kioto. Em outro ponto da cidade, vemos Geto atravessando uma porta, e indo parar em uma praia onde se encontra Kumahito, e o informa do acontecido. Em seguida, revela que iriam aprisionar Satoru em Shibuya, no dia das bruxas. O tempo se passa, e vemos Fushiguro e Nobara sendo atacados por Mai e Zenin, a irmã gêmea de Maki, e Todo Aoi, dois estudantes da escola de Kioto, que queriam testar as habilidades dos dois. E Todo era um estudante famoso por ter finalizado uma maldição especial, e cinco espíritos de primeira classe. Justamente há um ano atrás, quando Geto realizou um ataque terrorista em Kioto. Ele dá uma baita surra em Fushiguro, mas Inumaki e o panda surgem, e botam o valentão para a correira. Já Nobara é dominada por Mai, mas Maki aparece e salva a amiga. É então que Mai começa a desdenhar da irmã, por conta dela não possuir nenhuma energia amaldiçoada. Contudo, logo todo retorna, e os alunos de Kioto vão embora. Depois, Nobara questiona se realmente Maki não possui energia amaldiçoada, e ela confessa que sim. Por isso, a jovem tinha que usar armadilhas imbuídas de energia amaldiçoada, e óculos especiais para enxergar as maldições. Mais tarde, Satoru confronta Yoshonobu Gakuganji, o diretor da escola de Kioto. Falando sobre os ataques recentes que sofreu, e debochando do cara e dos demais anciãos, dizendo que a nova geração teria um poder que os velhos não poderiam conter. Então, passamos para Itadori e Nanami Kento, chegando até um cinema onde três corpos foram encontrados com ferimentos bizarros. E aí, passamos para um flashback do jovem Yoshino Junpei, apanhando de alguns valentões que queriam impressionar uma garota. Posteriormente, o rapaz vai ao cinema, e encontra os mesmos valentões fazendo algazarra durante o filme. É nesse instante que Mahito surge e os finaliza brutalmente, deixando Yoshino horrorizado. Contudo, aquilo faz ele seguir o estranho, e ao encontrá-lo em um beco, Mahito fica surpreso pelo jovem poder enxergá-lo. No presente, Itadori e Nanami encontram os rastros deixados pela energia amaldiçoada de Mahito, e o seguem até fora do cinema, onde eles são atacados por duas maldições. Nanami então parte para cima de uma, e deixa a outra para Itadori. E durante a luta, Itadori se recorda de uma aula onde Satoru explicou que o garoto conseguia dar um soco usando somente a própria força, e segundos depois completar o golpe com uma pancada de energia, criando assim um duplo impacto. Aí, Itadori usa esses ensinamentos e nocauteia a maldição. Mas antes que ele a finalize, Nanami vê um relógio no pulso de um dos seres, e conclui que eles não eram espíritos, apenas humanos transfigurados. Mais tarde, Yairi confirma a informação, e conta que as criaturas haviam falecido devido à dor da transfiguração, e não pelos golpes que receberam. Porém, não alivia a culpa que Itadori sentia, e Nanami percebe que ele tinha um bom coração. Distante dali, Mahito leva Yoshino até os esgotos, onde revela que ele era uma maldição criada a partir do sentimento de ódio que os humanos sentiam uns pelos outros, e Yoshino se mostra animado para saber mais. De volta a Itadori, Nanami faz com que o garoto e Edithi persigam Yoshino para descobrirem se ele teve algo a ver com o acontecido no cinema, enquanto o cara parte para encontrar Mahito. Então, pulamos para outro flashback de Yoshino apanhando, e podemos entender o porquê dele ser tão desiludido com a vida, e achar tão atraente os poderes de Mahito. No presente, a maldição explica que é capaz de alterar a alma dos seres vivos, e transformá-los naqueles monstros, só de simplesmente tocá-los. A seguir, ele mostra a Yoshino uma forma abominável, que era um dos seus experimentos, e o estudante não sente nem um pouco de pena, por aquilo ter sido humano um dia. Mais tarde, Yoshino encontra o se sei Sotomura, um professor que tinha visto o garoto apanhar, e mesmo assim não fez nada. E aí, ele é bastante sem noção, ao questionar se Yoshino era amigo de seus agressores, isso faz o rapaz explodir. Por sorte, Itadori surge, se livra do mestre, e leva Yoshino para conversar. Em paralelo, Nanami está nos esgotos, enfrentando Mahito e suas criaturas bizarras, quando um dos seres lhe pede ajuda. E o cara se lembra de Ieri, dizendo que uma vez transformadas, aquelas pessoas não tinham salvação, e era melhor finalizá-las. Já Mahito está bastante animado, em enfrentar um feiticeiro Jujutsu, dizendo que Nanami seria a cobaia perfeita para seu experimento. Em seguida, ele revela que também podia transformar o seu próprio corpo, e modificar as próprias pernas para aumentar a sua velocidade. Assim, o cara consegue tocar Nanami, mas ele estava protegido por uma barreira de energia amaldiçoada, e nada acontece. E aí, Nanami olha para o seu relógio, percebendo que eram 18 horas, e resolve lutar a sério, tirando a sua gravata, e dizendo que a partir de agora, estava fazendo hora extra. Então, da gravata, começa a emanar uma quantidade enorme de energia amaldiçoada, que se espalha pelo corpo de Nanami, liberando todo o seu poder. Desse jeito, uma porradaria franca começa, e Nanami corta o pé da maldição, e a deixa nos esgotos, após parte da parede cederem em cima de Mahito. Longe dali, Yoshino se recorda de Mahito dizer a ele, para tratar bem as pessoas com o botão na roupa, que marcava o uniforme do colégio Jujutsu. E ele termina se dando muito bem com Itadori, ao conversarem sobre filmes. Nessa hora, Nage, a mãe de Yoshino, surge, convidando os dois para jantarem. Assim, vemos o trio comendo na casa de Yoshino, e se divertindo bastante, até que a mulher cai no sono na mesa de jantar, e os dois garotos começam a conversar sobre o preço da vida. E Itadori demonstra valorizar bastante a vida humana, deixando Yoshino pensativo. Em paralelo, Nanami sai ferido dos esgotos, e pede a Edichi para buscá-lo, após buscar Itadori. Então, algumas horas se passam, e Nage é finalizada por uma maldição que tinha sido atraída por um dos dedos de Sukuna. Em outro ponto da cidade, Itadori se irrita com Nanami, por ele ter ido atrás de Mahito sozinho. Mas o homem não se abala, e diz que o aprendiz deveria continuar vigiando Yoshino. No dia seguinte, Mahito consola Yoshino pela morte da mãe, e faz ele acreditar que um dos garotos que praticavam bullying com ele, era o responsável por plantar aquele dedo em sua casa. Assim, Mahito vai até a escola, e cria uma barreira ao redor do lugar que prendia todos ali dentro, mas permitia que qualquer um pudesse entrar. Ao mesmo tempo em que Yoshino entra no lugar, mostrando várias cicatrizes na testa, e usando seus poderes sobrenaturais para atacar o valentão chamado Chota. E vemos que tudo aquilo era parte do plano de Mahito e Geto para levar em Sukuna para o seu lado. Dentro da escola, Itadori surge antes que Yoshino cometesse uma barbaridade, e começa uma luta entre os dois. Yoshino mostra o que tinha aprendido com Mahito, ao invocar uma espécie de água-viva venenosa, mas o rival parece ser imune ao veneno do ser. Então, Itadori tenta descobrir o motivo do colega estar fazendo aquilo, sendo ferido no processo, mas parecendo nem sentir os ferimentos. Assim, Yoshino revela o que aconteceu com a sua mãe, e Itadori diz que lamenta muito, prometendo que juntos eles poderiam descobrir quem era o verdadeiro responsável por aquilo. Nesse instante, Mahito aparece debochando dos rapazes, e transforma Yoshino em um monstro, e Itadori pede a Sukuna para curar o amigo, mas a maldição se recusa, e Yoshino cai finalizado devido a dor da transformação. É nessa hora que a raiva toma conta do aprendiz de feiticeiro, e ele dá um soco com energia amaldiçoada bem na cara de Mahito, que fica surpreso ao se ver sangrar. Em seguida, um confronto brutal se inicia, com Itadori usando os punhos para lutar, e Mahito transformando seu corpo em armas para ferir o oponente. Dessa forma, a maldição tenta tocar a alma de Sukuna, porém, isso só enfurece o demônio, que retalia dando tempo de Itadori se recuperar, e enche Mahito de porrada. Só que Mahito consegue se livrar dos golpes, e tenta atacar o jovem pelas costas, mas Anami surge e o impede. E encerramos essa primeira parte com o mestre, e o aluno se preparando para enfrentarem juntos aquela maldição. Fala galera, vocês querem ver como continua essa história? Me contem nos comentários. E se você fosse um soberano supremo, e decidisse reencarnar como um zeninguem, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do resumo do animes. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.